Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Toda a vida já vai começar Violino tocando, a doiva do lado, coração acelerado, aliança Igreja rocada, o padre levantou E tem alguém com peça, odeia, aqui presente Vale agora um cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com o Fernando Ainda bem, caindo na cama com o celular Olha aí Na família de casa levou a sóbia de perto E vem a me igual Pensa onde eu a ti presente E vale a todo, vale se thats enrique Eu não me grata, eu já li comemorando Paraíba-me, paraíba-me Paraíba-me, paraíba-me, para você não está tocando Ei, só me grata, vale que se diga com a lei Eu já li comemorando, eu já li comemorando Eu já li comemorando, eu já li comemorando Na vida de graçada é boa, somente pra te sofrer Só que a vida da barriga sempre é morrer Na vida de graçada é boa, somente pra te sofrer E na barriga, na vida de graçada é boa, somente pra te sofrer Mas quem falou do cavalo preso também não passa Carvalho preso também passa Coisa linda!